Quer morar ao lado do Campo Lim sem pagar mais por isso? Então venha conhecer o Reserva São Carlos! O primeiro lançamento do Panorama Campo Lim, o maior sucesso de vendas do programa Minha Casa Minha Vida aqui em Sorocaba. São apartamentos de dois dormitórios com 56 e 60 metros quadrados, sala em L, terraço, vaga de garagem e muito lazer. E tudo isso em um condomínio fechado com muito espaço e segurança para sua família. Neste decorado você consegue ver o seu futuro apartamento de todos os ângulos. Não é muito bacana? Você já se sente morando aqui. E tem muita facilidade de pagamento, entrada parcelada, mensais que cabem no seu bolso e financiamento garantido pela Caixa. Você vai se surpreender com a oferta imbatível que a Múltipla preparou para este mês. Anote o telefone 3217-2885. Reserva São Carlos. Aqui, seu sonho vira realidade.